1 Samuel capítulo 21, verso 10 diz assim, Davi foge para Aquis, rei de Gat. Diz assim a palavra do Senhor, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saúl e foi a Aquis, rei de Gat. Porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo? Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. E teve o que, Davi? Muito medo de Aquis, rei de Gat, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesteis estes para fazer dois dices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? A situação de Davi aqui, era de tanto medo, que ele se fez de louco, ele se fez de maluco, para que ele pudesse enfrentar este momento. Oremos ao Senhor, Deus, está ali da sua palavra, Pai amado Deus. Queremos agora te pedir que tu possas, Deus, falar ao teu povo, falar ao coração, falar intimamente a cada um aqui, que nesta noite, Pai amado Deus, veio a tua casa, Pai amado Deus, buscar uma resposta, uma estratégia, Pai amado, para que possa sair daqui, Deus, diante da tua vontade, do teu desejo, para cada um aqui, Pai. Fala conosco, em relação aos nossos medos, às nossas crises, às nossas lutas que estamos enfrentando, Pai. Mas também nos corrige, Pai amado Deus, e nos aproxima da tua vontade, do teu querer, Pai. Porque sabemos que se nos aproximássemos do Senhor, o Senhor se moverá, através da nossa atitude, Pai amado Deus, e milagres aqui acontecerão, em nome de Jesus. E é isso que nós te pedimos, Pai, nesta noite, Pai amado Deus, me usa, me faz nesta noite ser canal da tua vontade, Pai. E faz milagres, faz o teu mover aqui nesta noite, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Como eu já disse, nesta mensagem de hoje, quando eu estava ontem à noite, orando ao Senhor, pedindo uma direção, para que eu pudesse tratar, nesta noite, uma palavra diretamente ao seu coração, a sua necessidade, a vida da nossa igreja, eu fui relembrando os momentos, então, de crise, de luta, que Davi, que o rei Davi, enfrentou em sua vida. E eu já começo aqui, a querer lembrar a você, que Davi era rei, Davi era um homem poderoso, Davi era um homem forte, era um general de exércitos, era um homem de guerra, era um homem que tinha tudo para ser um grande homem e forte, ou seja, mas aqui vivia uma crise. Então, se Davi vivia uma crise, porque eu e você, homens e mulheres de Deus, sim, mas naturalmente, porque que nós também não possamos viver essa crise, essa luta, esse momento tão difícil em que nós vivemos. Mas eu falo isso por quê? Porque às vezes eu me deparo com alguns irmãos, vivendo algumas lutas, vivendo algumas dificuldades, e sem entender, porque se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Ué, se aconteceu com Davi, vai acontecer conosco também. Ou seja, é importante nós recordarmos aqui, essas ocorrências, os momentos em que Davi viveu, para descobrir que também podemos receber, como recebeu Davi, o mover de Deus nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós projetamos, no nosso casamento, no nosso trabalho, numa cura, no pedido de uma cura de uma enfermidade, alguns aqui pedindo nesta noite, sobre o seu cônjuge, que haja mudança, que haja correção, que haja mais condição de se exercer o papel de família, que é esta vontade de Deus. Para alguns aqui, eu falo de família, mas eu sei que muitos aqui nesta noite, vieram à casa do Senhor, preocupados com a sua rentabilidade, com os seus compromissos, também com a sua vida profissional, que se torna cada dia mais disputada, cada dia mais escassa, porque é isso que nós temos visto nesse momento de crise e de luta. Ou seja, Deus fala para você, você não está sozinho, isso não está acontecendo só com você. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus e eu vou fazer milagres sim na sua vida. E eu repito isso, por quê? Porque às vezes, quando estamos em lutas, em crises, nós esquecemos que somos de um Deus, nós nos esquecemos que Ele quer cuidar de nós, nós nos esquecemos que Ele está a nos olhar em todos os momentos e em todos os detalhes. Mas, para alguns, a sua luta é tão grande, o seu medo tomou conta da sua vida. Muitos estão fugindo, saindo de cena, porque não conseguem enfrentar mais os seus problemas. Maridos indo embora, esposas desistindo do seu casamento, filhos não suportando mais a dificuldade, a crise, a falta do trabalho, de repente, na sua casa e começam, de repente, a procurar uma alternativa para ajudar e acabam, com certeza, não conseguindo, porque é um peso muito grande para os filhos. Ou seja, não falta, nos dias de hoje, reclamações e condições inapropriadas para que nós possamos viver o melhor de Deus, viver um tempo diferente, viver a vontade dEle, viver uma confiança dEle. Mas, então, o que fez Davi para encontrar em Deus forças e sair desta situação? O que fez ele? Ele confiou no Senhor. Ele entregou a sua vida a Deus. Ele reconheceu os seus erros e pediu perdão a Deus. E é isso que nós começamos a ouvir de Deus nesta noite. Que você, no início desta mensagem, você possa já começar a perguntar ao Senhor, Deus, aonde quer que nesta noite o Senhor quer tratar comigo e comece a pedir a Ele direção e confirmação para que seja o mover dEle na sua vida, para que você possa prestar atenção nesta mensagem e reconhecer aquilo que você precisa fazer para que Deus possa se mover ao seu favor. Há certas fugas na nossa vida, diante das lutas, que são prejudiciais à nossa vida. Algumas pessoas, quando estão vivendo uma luta, a primeira coisa que faz é fugir da igreja. A primeira coisa que faz é não estar mais em comunhão com o corpo de Cristo. Algumas pessoas, quando vivem uma luta, uma vergonha, um pecado, e por algum motivo isso é descoberto, a primeira coisa que faz é ir embora da casa do Senhor, é abandonar o ministério, é se esquecer da sua liderança, é se afastar dos seus irmãos. Mas Deus, nesta noite, diz que para se mover ao seu favor, você tem que fazer exatamente ao contrário, porque quem adota esse princípio como regra, geralmente acaba se perdendo. E eu sempre falo em gabinete isso, se já está difícil você vencer a sua própria carne, as suas lutas, dentro da igreja, sendo discipulado, sendo acompanhado, imagine se você sair da igreja, da presença de Deus, da palavra que dirige os nossos atos e a nossa vida, ou seja, o processo de fuga que foi empreendido aqui por Davi, provocou o seu próprio isolamento, exatamente assim que muitos estão nesta noite, alguns até dentro da igreja, mas isolados da vontade do Senhor, isolados da palavra do Senhor, ouvem a direção de Deus através dos cultos, através das mensagens, mas estão sozinhos, mas nesta noite Deus quer mudar, nós somos uma igreja de proximidade, nós somos uma igreja de irmandade, nós somos uma congregação que caminha junto, eu fico fascinado de ver, às vezes o irmão vivendo uma luta, irmãos abraçam e vão atrás e procuram e visitam, é isso, é isso que Deus quer, mas mesmo assim, a pessoa vivendo aquela luta, a primeira coisa que ela faz, é querer se isolar, eu entendo que as suas emoções, que o seu sentimental, que o seu emocional, já ruíram, já está despedaçado, é muita dor, é muita luta, mas eu creio que essa é a decisão errada, então se você está distante, mesmo estando aqui, ou se você lembra de alguém, que está vivendo uma luta neste momento, vamos buscá-la, se você está frio, diante da palavra, diante da presença de Deus, diante do Espírito de Deus, que nesta noite você possa se aproximar, que você possa realmente confiar no Senhor, eu já vivi muitas lutas, muitas decepções, eu já enfrentei muitas crises na minha vida, e enfrento até hoje, mas a melhor coisa que eu fiz em toda a minha trajetória, foi confiar no Senhor, foi cada vez me aproximar mais, não vou dizer a você, que em um determinado momento da minha vida, eu não tenha me afastado, mas quando eu me afastei, foi exatamente isso, a minha casa caiu, a minha vida ruiu, e eu só consegui um retorno, quando eu me aproximei novamente do Senhor, e é isso que nós temos que fazer, aqui Davi está dentro de um poço de desespero, ao ponto dele se fazer como um maluco, dele se fazer passar por um cara, que ele não era um doente, mas se nós acompanharmos aqui, o exemplo deste homem, eu creio, que este salmista, que Deus, que Jesus Cristo, tem algo de novo para a sua vida, creia nisso, então comece agora, a buscar Deus, a pedir perdão pelos seus erros, a pedir a Deus para te direcionar nesta noite, porque é isso que Ele quer, mas quem de nós nunca derramou lágrimas de dor, e desespero diante de uma calamidade, diante de uma perda, diante de uma luta, diante de algo que a gente tem que enfrentar, mas estamos com medo, quem de nós não enfrentou isso, mas, se nós agirmos, como Davi, nós iremos vencer, houve um tempo na vida de Davi, talvez seja esse, o teu tempo também, que Davi, ele retornou a sua cidade, chamada, naquele tempo de Ziklag, e Davi aqui, ele chorou, como ninguém jamais chorou, ele, olhou para a sua terra, e não viu, as esposas, dos seus soldados, e não viu os seus filhos, porque eles haviam sido levados, pelo exército adversário, mas, porque que o exército, os levou, porque Davi fugiu, da sua responsabilidade, se ausentou, do seu campo, da sua terra, para poder lutar, uma guerra que não era dele, e quantas vezes, nós estamos trabalhando, estamos nos esforçando, estamos nos esforçando, dentro de ministérios, executando a nossa função, o nosso dom, o nosso talento, mas estamos esquecendo, da nossa família, da nossa casa, do nosso maior patrimônio, patrimônio, mas nesta noite, Deus quer falar comigo, quer falar com você, sobre isso, precisamos entender, qual é a prioridade, qual é a vontade, qual é o desejo de Deus, precisamos, colocar numa balança, dividir o nosso tempo, rever a nossa agenda, e cumprir a vontade de Deus, para que Ele possa, mover a sua vontade, sobre nós, que Deus nesta noite, possa falar com você, possa mudar situações, porque, só chorar, só sofrer, só reclamar, não vai adiantar, nada, chorar é uma, é uma válvula de escape, do nosso sistema emocional, sim, quando as emoções afloram, os olhos, abrem as comportas, sim, e as lágrimas, descem, sim, eu reconheço, e reconheço também, que não há, coisa melhor, do que chorar, mas chorar, aos pés do Senhor, chorar, aos pés daquele, que vai recolher, cada pedido, cada oração, cada luta, que você está enfrentando, e vai remover, montanhas, sim, vai quebrar muralhas, e vai fazer, aquilo que você, já sabe, que é o milagre de Deus, não se esqueça disso, Deus quer remover, sim, ou seja, temos aqui também, algumas pessoas, vivendo, uma necessidade, de que Deus, nesta noite, alivie a sua dor, eu creio, que nesta noite, Deus vai aliviar a dor, e sim, eu creio, que nesta noite, Deus vai trazer pessoas, de volta, porque Deus traz, através da nossa oração, através da nossa petição, eu creio, que situações, que você chegou, aquela porta, e entrou, que você não via a solução, eu creio, num Deus, que Ele resolve, porque Ele já resolveu, situações, na minha vida, que eu não tinha mais, o que fazer, que eu não tinha mais, como remover, então, me sinto muito a vontade, de dizer a você, que Deus, Ele vai fazer, sim, na sua vida, porque é isso, que Ele faz, lembramos aqui, do choro de José, diante dos seus irmãos, que está lá, em Gênesis, vocês, vocês lembram, exatamente, o que aconteceu, com esse homem, vocês conhecem, exatamente, a vida, a história de José, e eu fico aqui, preocupado, comigo mesmo, quando, quando as minhas lágrimas, desaparecem, eu fico preocupado, porque, eu percebo, quando eu paro, de chorar, diante de uma luta, ou de uma confusão, eu começo a perceber, que eu estou ficando, insensível, ao que Deus, quer falar comigo, então, não há lugar melhor, de chorar, que seja, na presença do Senhor, e na casa do Senhor, aqui nós podemos, aqui Ele fala conosco, aqui Ele nos renova, aqui Ele nos liberta, aqui Ele restaura, as nossas forças, para que possamos, continuar, a nossa vida, um choro, aos pés do Senhor, nosso Deus, é sinal, de entrega, é sinal, de confiança, um choro, é sinal, é sinal, de que, de que, de que Deus, tenha permissão, a liberdade, que você foi tocado, pela palavra, e pelo Espírito, e que Ele vai agir, um choro, é sinal, de gratidão sim, um choro, alivia as tensões, mas um choro, diante de Deus, muda, situações, Ele não só é, construtivo, quando Ele é provocado, por erros, por falhas, por pecados, que cometemos, às vezes, conosco, e às vezes, com as pessoas, que nós amamos, se você tem, um pecado, um erro, algo, causado, alguém, que você ainda, não pediu perdão, que você ainda, não procurou, que você ainda, não montou, uma forma, de que, isso se resolvesse, e veio até aqui hoje, pedir por um milagre, pedir por um mover, pedir por algo a Deus, como é que Ele vai agir, como é que Ele vai, vai fazer alguma coisa, se você ainda, não fez, a sua, parte, não adianta, remorso, não adianta, tristeza, não adianta, se não houver, arrependimento, saindo dali, chorou, amargamente, eis aqui, um choro, de arrependimento, e de remorso, quando Pedro, ele lembrou, da palavra, que o Senhor Jesus, lhe dissera, que Ele, o negaria, e por que Davi, chorou, até perder, as suas forças, por que, que a palavra de Deus, como lemos, diz isso, porque Ele, estava vivendo, no lugar, errado, Ele, estava vivendo, de uma forma, errada, e por isso, essa dor, e por isso, esse sofrimento, e muitas das vezes, Deus, permite, que nós venhamos, a enfrentar, as nossas lutas, venhamos, a enfrentar, grandes guerras, grandes sofrimentos, porque nós, estamos errados, sim, e não reconhecemos, porque nós, estamos, no lugar, errado, no lugar, onde Deus, não quer, fazendo coisas, que Deus, não quer, e por isso, sofremos, Jesus, afirmou, que mesmo, vivendo, neste mundo, nós, não, somos, deste mundo, nós, vivemos, aqui, nós, no nosso trabalho, nós, vivemos lá, mas, nós, não, somos, de lá, no caminho, do nosso trabalho, até a nossa empresa, nós, ver, diversas coisas, mas, não, podemos, compactuar, com o que, vemos, atenção, homens, atenção, homens, com as, facilidades, estampadas, hoje, sobre as, nossas, vidas, atenção, homens, no trabalho, com, com, aquelas, que, que, estão sempre, à sua disposição, próximas de nós, cuidado, com aquele cafezinho, pelos corredores, cuidado, com aquele, copo de água, lá, naquela copa, cuidado, com o almoço, que você se encontra, e marca, com uma colega, de trabalho, isso, são riscos, é estar, no lugar errado, a mesma coisa, temos que dizer, hoje, às mulheres, porque, as mulheres, também, vivem, e praticam, praticamente, dos mesmos problemas, e erros, hoje, existentes, também, nos homens, ou seja, vivemos, nesse mundo, mas, não somos, desse mundo, eu repito, isso, porque, por incrível, que pareça, temos visto, alguns, que dizem, mas, isso é normal, isso acontece, a todo momento, é normal, com o povo, lá de fora, não é normal, para o povo, de Deus, não é normal, para o povo, de Deus, nada disso, mas, temos visto, isso, dentro da igreja, dentro da casa, do Senhor, mas, pastor, o que fazer, numa condição, dessa, o que fazer, diante das lutas, então, que temos vivido, algumas delas, causadas, pelos nossos erros, o que eu quero dizer, para você, nesta noite, que ainda, que um crente, se deixe envolver, pelas coisas do mundo, como Davi, também, se deixou envolver, pelos fariseus, nós, não podemos, esquecer, que somos, propriedade, de Deus, de Cristo, e a vontade dele, é de nos corrigir, sim, e é isso, que ele veio fazer, aqui, nesta noite, não, Davi, não, conseguiu viver, do jeito, que Deus, queria, e por isso, enfrentou, esta luta, nós, não podemos, continuar, vivendo, a vida, que temos, vivido, e o mundo, ele, nos, praticamente, obriga, mas, precisamos, ser, mais, forte, por mais, que vejamos, isso, na TV, na internet, no jornal, por mais, que nas rodas, de familiares, da parentela, ouçamos, isso, Deus, quer, que sejamos, um povo, diferente, a ordem, de Deus, é para, que sejamos, sal, e luz, neste mundo, mas, temos, nos esquecidos, temos, nos acostumados, temos, nos, nos deparados, com as músicas, eu não digo, uma música romântica, não, porque é muito bom, você ouvir, sim, mas, eu digo, das músicas, que temos ouvido, naturalmente, e sem nos espantar, e todos, aqui, sabem, do que eu estou falando, e isso, vem entrando, pelos nossos ouvidos, e nós, praticamente, achamos, natural, e, muitas das vezes, nós, aceitamos, certas coisas, porque, o mundo, não, nos aceita, o mundo, ele, nos condena, e nós, com medo, dessa, dessa condenação, deles, do afastamento, deles, nós, aceitamos, um dia, desse, o irmão, estava em conflito, porque, na sua família, na sua casa, na sua propriedade, fizeram uma festa, e, alguns, beberam, excessivamente, queridos, eu não estou aqui, querendo fazer crítica a ninguém, em relação, a sua preferência, mas, precisamos, estar centrados, precisamos, estar, equilibrados, mas, o problema maior, não é, porque a parentela, tinha bebido, excessivamente, não, o problema maior, é, que o crente, também, tinha, se, embriagado, meu Deus, e, como, ele, seria, o mediador, o tranquilizador, aquele, que seria, usado, por Deus, para, para, para sanar, uma situação, uma discussão, que surge, com, com a bebida, com, o excesso, da bebida, sendo, ele, crente, ele, deveria, ser, sal, ele, deveria, ser, luz, mas, era, desejo, dele, chegar a esse ponto, não, mas, com medo, de ser, condenado, ele, cedeu, e, é, isso, que eu, quero dizer, aqui, muitos, estão, cedendo, porque, o mundo, não, nos, aceita, mas, a palavra, de Deus, já, disse, que, seria, sim, e, se, quiser, se, nós, quisermos, ser, bênçãos, na vida, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos filhos, que estão aqui, se, querem, realmente, abençoar, os seus pais, nós, não, precisamos, aceitar, todas as coisas, nós, não, podemos, ter medo, da condenação, sobre, nós, o que, nos, resta, é, ser, exemplo, a ponto, deles, olharem, para nós, e dizer, eu, quero, ser, igual, o irmão, eu, quero, ser, como, aquela mulher, eu, quero, ser, igual, a minha prima, igual, a minha irmã, porque, ali, eu, vejo, Deus, ali, eu, vejo, paz, ali, eu, vejo, sabedoria, sabedoria, que, vem, dos céus, então, que, haja, condenação, que, eles, não, nos, entendam, mas, que, nós, venhamos, a, confirmar, a, vontade, do Senhor, sobre, nós, um dia, desse, atendendo, um jovem, e, ele, dizendo, eu, 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 sou, zoado, lá, na minha faculdade, porque, eu, não, transo, com, ninguém, eu, bati palma, para, ele, porque, nos dias, atuais, é, difícil, de ver, até, um crente, é, fazendo, dessa, postura, a sua, postura, mas, como, é, bom, ver, um casal, como, receber, esses dias, no meu gabinete, se preparando, para, casar, sem, 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 nenhum tipo de peso, sem, nenhum tipo de culpa, esperando, a vontade de Deus, o momento certo, para Deus agir, e, nós, estamos, esquecendo, dessas coisas, nós, viemos, a igreja, para pedir a bênção, para pedir o milagre, para pedir o mover, mas, nós, nos movemos, ao favor de Deus, na nossa casa, Deus, quer abençoar, Deus, quer fazer, mas, será que o ambiente, da minha casa, está preparado, para o agir de Deus, será que o ambiente, na minha casa, está preparado, para que Jesus, ali, entre, e faça a sua vontade, sobre a minha família, muitas das vezes, a nossa parentela, não se converte, porque, sequer, falamos, de Jesus, mas, se eu falar, de Jesus, para ele, ele, vai se afastar, de mim, vai não, e ele, pode até, se afastar, mas, o dia, que ele, viveu, uma luta, uma dificuldade, ele, a primeira pessoa, que ele, vai te procurar, você sabe, quem é, é você, e Deus, quer falar, com você, nesta noite, veja, a situação, de Davi, Davi, aqui, estava, distante, da vontade, de Deus, e por isso, vivia, uma luta, vivia, vivia, uma dificuldade, vivia, um tempo, no qual, ele, precisava, até, fingir, de louco, de tanto, era, o seu medo, diante, das lutas, que ele, vivia, enquanto, ele, acompanhava, os exércitos, do rei, Aquis, outros, inimigos, atacavam, como, eu já disse, anteriormente, a sua cidade, a cidade, de Ziclag, e, em primeiro lugar, devemos, novamente, eu quero falar, sobre isso, aprender, sobre, a ausência, que abriu, brechas, na vida, de todo, o seu povo, quando, nós, nos ausentamos, da nossa responsabilidade, nós, abrimos, brechas, sim, como, é que, eu vou ser um instrumento, para fechar, uma brecha, na família, no casamento, talvez, de alguma, de alguém, da sua parentela, se, eu estou ausente, se, eu pouco falo, daquele problema, se, eu não recrimino, se, eu não exorto, se, eu não discipulo, esse, não é o papel, só da igreja, não é só o papel, da palavra de Deus, esse, é o nosso papel, esta, nossa função, diante da nossa casa, diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos amigos, da nossa parentela, diante daquele, que nos procuram, é essa vontade de Deus, para nós, é isso, que Ele, deseja, para nós, eu quero, que vocês, leiam comigo, primeiro Samuel, 30, de 1, ao 3, novamente, nós, falamos aqui, do que aconteceu, na cidade de Ziclag, diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi, e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas, tinham dado, com ímpeto, ou seja, tinham ido, contra aquela terra, contra o sul, Ziclag, e esta, ferido e queimado, acabou a cidade, tinham levado cativas, as mulheres, que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, mesmo, Davi, estando distante, Deus, protegeu, a sua família, e o seu povo, tão somente, os levaram consigo, e foram o seu caminho, verso 3, diz assim, Davi, e os seus homens, vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos, e suas filhas, eram levadas, cativos, meu Deus, que situação, talvez você não esteja, vivendo uma situação dessa, talvez você não tenha, se ausentado, da sua família, mas talvez você tenha, deixado de cumprir, um dos compromissos, aqui citados, e os amalequitas, te atacaram, talvez você tenha, uma luta, a vencer amanhã, a viver, a acontecer amanhã, no seu trabalho, na empresa, em que você se encontra, talvez você tenha, que chegar em casa, hoje à noite, e resolver um problema, uma crise, que esteja lá, estabelecida, talvez você esteja, enfermo, com uma doença, no qual, até mesmo os médicos, não sabem dizer, como tratar, não sei, talvez você tenha, que tomar uma decisão, nesta noite, ou nos próximos dias, em relação a sua família, a sua casa, talvez você esteja, já desistindo, dos seus filhos, eu não sei, ou talvez você esteja, vivendo dois, ou três, desses problemas, aqui citados, ou até outros, ou até outros, ou até outros, mas eu creio, em um Deus, que pode falar, com você, nesta noite, que pode recolher, para ele, todas as suas petições, e pode despejar, sobre a vida, da nossa igreja, nesta noite, o Espírito Santo, de Deus, cura, sinais, e prodígios, e eu creio, que essa, seja a vontade, de Deus, mas será que, quando você saiu, da sua casa, ou do seu trabalho, você veio direto, para esta igreja, realmente com fé, confiando, que essa é a vontade, do Senhor, ou você veio, apenas para cumprir, um protocolo, uma agenda, uma, uma, talvez uma situação, normal, da sua vida, não, hoje é quarta, dia de culto, quando eu saio, de casa, eu saio, ciente, de que nesta noite, Deus vai entregar, o milagre, a minha vida, e é isso, que Deus quer de você, nesta noite, Davi, na sua ausência, ele sofreu, mas o que eu quero, te fazer, pensar agora, é que se você, não cumprir, a vontade de Deus, a sua família, vai sofrer, também com você, quando o homem, não cumpre, o papel dele, o sacerdócio dele, quem sofre, a esposa, e os filhos, quando a mulher, também não cumpre, o seu papel, o seu marido, os seus filhos, também, sofrem, e hoje, eu posso tratar, desse assunto, de igual, para igual, um dia desse, um camarada, um, um, quero citar aqui, uma ilustração, um fato real, para abençoar, sua vida, criou, um, um Facebook, é, 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 é um fake, fake, né, fake, né, pois é, criou um fake, se passou por um, uma outra pessoa, deu uma cantada, numa, numa irmã, e se estabeleceu ali, um problema, porque a irmã, descobriu quem era, chama-se o camarada, para conversar, ah, foi uma brincadeira, foi algo natural, foi algo, foi algo, que é muito comum, nas redes sociais, olha que ponto, nós estamos chegando, em relação ao WhatsApp, em relação ao Facebook, não estou dizendo, que seja errado, usar o Facebook, eu também uso, mas precisamos, criar regras e rotinas, para que isso, não venha, afetar a nossa vida, o nosso casamento, temos que estabelecer, regras entre marido e mulher, para que isso, não ofenda, o seu cônjuge, ou os seus filhos, vocês sabiam, que tem filhos, envergonhados, pela postura, dos seus pais, nas redes sociais, tem filhos, envergonhados, mas não deveria ser, ao contrário, uma pessoa madura, fazendo o seu filho, se envergonhar, é esse o tempo, que a gente tem vivido, eu estou aqui, falando de crise, falando de lutas, falando de dificuldade, falando de pessoas, que talvez, estejam nesta noite, vivendo problemas, mas, eu preciso alertar a você, que muitos dos problemas, que vivemos, somos nós, que criamos, não é o diabo, como todo mundo diz, o diabo, não tem culpa de tudo, se o problema, está no teu casamento, antes de acusar o diabo, verifique as suas atitudes, e as conserte, em nome de Jesus, se o seu filho, hoje, vive lutas, ou de repente, ele pratica, e atos, nos quais, você os reprova, pare para analisar, da tua proximidade, para com ele, do teu carinho, do teu cuidado, da educação, que você lhe deu, obviamente, não são todos os casos, mas temos visto, ao tratar de famílias, que muitos problemas, são causados, justamente, por algo que nós já falamos aqui, a ausência dos seus pais, eu não digo, a ausência de distância, de viagem, não, eu digo, a ausência de estar, na mesma casa, mas não se comunicar, não se falarem, não trocarem experiências, não tratarem, das suas diferenças, não criar limites, não, 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 não resolver os problemas, sei bem, que isso é difícil, para todos, que estão aqui, mas não há, outra solução, só que, quando estamos na luta, não lembramos disso, mas Deus, é um Deus, que ouve as nossas orações, então, se há um conflito, se há um erro, se há um pecado, se há um trauma, se há um dolo, causado ao outro, a primeira coisa, que devemos fazer, é nos ajoelhar, e orar juntos, eu sei, que isso é difícil, mas se faz necessário, através da oração, ao derramar, da presença, do Espírito Santo, de Deus, e logo, vem o perdão, logo, vem a compreensão, logo, os olhos, se tocam, né, se olham, e o carinho, vem, e a pessoa, se aproxima de você, mas na luta, o que fazemos, estamos ali presentes, mas estamos, ausentes, mas que nesta noite, Deus possa mudar isso, que nesta noite, Deus possa tocar no teu coração, e dizer, querido, querida, eu preciso, filho, fazer uma mudança, na sua vida, e que você permita, que Ele venha fazer, porque essa é a vontade do Senhor, talvez essa palavra, já tenha sido pregada, por dezenas, ou centenas de vezes, na maioria das vezes, pelo nosso bispo, porque muito prega, sobre família, mas eu preciso alertar, que muitos dos problemas, que vivemos, muitas das pessoas, que chegaram aqui, nesta noite, com lutas, foram nós, que criamos, se é na família, resolva, se é no trabalho, resolva, se é uma doença, salvar o médico, se esse não resolve, procura outro, se o médico, mandou tomar o remédio, toma o remédio, mas ficamos, se o médico, mandou fazer a cirurgia, um, dois mandaram, faça a cirurgia, e confie no Senhor, e acabe com esse medo, talvez Deus esteja falando, com alguém aqui, através exatamente, desta palavra, e eu creio, que Ele, está sim, ou seja, Davi sofreu, e toda, sua família, sofreu também, quando nós, não fazemos, aquilo que Deus quer, todos sofrem, quando você, deixa de cumprir, os seus compromissos, todos, sofrem, não só a pessoa, e Deus sempre, nos procura, nos lugares, onde espera, nos encontrar, onde Ele encontrou, Samuel, na casa, do sumo sacerdote, Eli, aonde que Deus, quer me encontrar, aonde que Deus, nesta noite, quer te encontrar, na casa, do Senhor, nosso Deus, mas te encontrar, de coração, não naturalmente, não automaticamente, que você possa, nesses minutos finais, se derramar, na presença de Deus, reconhecer, os seus erros, reconhecer, os pecados, e permitir, tirar a dureza, do coração, que o seu coração, frio, não seja mais, a partir de hoje, que você possa, ouvir a voz dele, essa é a vontade, de Deus, e Samuel, estava, servindo, ao Senhor, nosso Deus, ou seja, o que o profeta, nos ensina, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, mesmo nas crises, não se afaste, da presença do Senhor, não se afaste, do dom, que Deus te deu, se Deus te deu, o ministério, cumpra a vontade dele, se Deus te deu, um dom, um talento, procure o ministério, e atue, em nome de Jesus, muda isso, acaba com isso, não importa, qual é a situação, não importa, qual é o pecado, mas eu creio, num Deus, que quer que nós, sirvamos ele, nos corrigimos, dos nossos erros, e venhamos a praticar, a obra dele, que pegamos, a maioria das vezes, os nossos erros, as nossas falhas, somos nos lugares, que nós mais, somos usados, se o teu problema, foi na família, impressionante, como depois, de vencer aquela luta, Deus age, na vida daquele homem, daquela mulher, daquele casal, para tratar com família, se o problema, é drogas, como Deus, pode agir, muito mais, através de alguém, que sofreu, todas as dores, das drogas, talvez, eu não consiga, alcançar, 10% do que, aquela pessoa, que já viveu, e venceu, pode, se o teu problema, é um pecado, e esse pecado, foi vencido, em nome de Jesus, não tenha vergonha, testemunha ao Senhor, o testemunho edifica, o testemunho, ele dá, a outra pessoa, que está vivendo, o que você viveu, condições, olhos, de ver, o quanto, Deus pode agir, e mover, como moveu na sua vida, mas, ficamos envergonhados, ficamos, retraídos, e não ouvimos, a voz, do Senhor, o que, que respondeu Samuel, Deus, então, chamou Samuel, e Samuel, respondeu, estou aqui, meu Deus, e nesta noite, Deus, está falando aqui, sim, com você, Deus, está te chamando, para mais perto, para uma condição, diferente, no qual, você tem vindo, a casa do Senhor, Deus, quer te usar, Deus, quer fazer, maravilhas, como, eu já falei aqui, na semana passada, na pregação, de quinta-feira, e vou repetir, o quanto, Deus, testificou, o meu coração, através, do diácono, lênio, com o exemplo, dele, de fidelidade, e confiança, no Senhor, e Deus, removeu, barreiras, fez, enfermidades, até chegar, a sua filha, para que ela, não estivesse, no avião, que iria, por final, cair, e matar, a todos, e depois, Deus, curou, a sua neta, e muitos outros, nós temos aqui, como testemunhos, que ficam, muitas das vezes, apenas conosco, mas que venhamos, a usar mais, a serviço, da obra de Deus, para convencimento, e milagres, ou seja, responda ao Senhor, abra a sua boca, eis-me aqui, eu venci, esse problema, da pornografia, eu venci, o problema, da traição, eu venci, o problema, do pecado, eu venci, eu não tenho mais, essa enfermidade, então fale, para que a palavra de Deus, chegue a outras pessoas, eu venci, uma dificuldade, que ninguém vence, vai aparecer, um milhão de pessoas, precisando de você, mas fale de Jesus, fale para Ele, eis-me aqui, fale como fez, o profeta Samuel, Deus, me usa, e Ele vai, te usar, e onde estava Isaías, quando teve, a visão, do Senhor, um outro profeta, quero citar, alguns aqui, certamente, Ele estava, adorando, a Deus, o que que você, veio fazer, aqui nesta noite, adorar ao Senhor, louvar, e engranecer, o nome dEle, ou fazer uma crítica, da construção, ou fazer uma crítica, do pastor, ou fazer uma crítica, ou um comentário, maldoso, de uma atitude, administrativa, o que que nós, viemos fazer, aqui nesta noite, adorar ao Senhor, então que nós, possamos adorá-lo, ao sair do nosso trabalho, a nossa casa, até o final, deste culto, apenas adorando, ao Senhor, e depois de ser tocado, pela brasa tirada, do altar, Isaías, ouviu um chamado, então, ouvi, a voz do Senhor, conclamando, quem eu enviarei, quem irá por nós, e Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me, nós viemos aqui, ouvir uma palavra, assim, do mover de Deus, mas Deus também, quer ouvir de nós, eis-me aqui Senhor, envia-me a tua obra, a tua casa, ao teu reino, ao teu chamado, isso está em Isaías 6,8, para ganhar tempo, nós apenas, lemos aqui, citamos, é preciso então, que conclusão, que nós chegamos, que é preciso então, estar o que, atento, para poder ouvir, a voz de Deus, ouvimos mensagens, em cima de mensagens, mas não estamos, atentos, ao que Deus está falando, não estamos, atentos, ao que Deus está fazendo, é preciso, estar atento, para evitar, que os amalequitas, entrem, em nosso, território, querido, você precisa, estar atento, a sua casa, muitos, se preocupam, com o trabalho, com as contas, mas esquecem, da educação, do seu filho, deixam, sobre as costas, da esposa, muitas, também, tem feito o mesmo, deixado, ao cuidado, do seu pai, como o bispo, tem falado aqui, eu não posso, conseguir, entender, conceber, como alguém, consegue, abandonar, os seus filhos, hoje, como pai, eu entendo, que é, um amor, de pai, para filho, mas, pais, tem abandonado, os seus filhos, sim, e nesta noite, Deus quer mudar isso, Deus quer, te convocar, a uma mudança, a um cuidado, da tua casa, da tua postura, da tua família, a ausência, provoca, surpresas, desagradáveis, quando estamos, ausentes, algumas coisas, acontecem, e temos visto isso, no povo de Deus, jovens, estão, cada vez, em número maior, sendo pais, sendo mãe, antes da hora, isso é ruim, sim, claro, não preciso negar, mas, por que que isso acontece, pela ausência dos pais, pelo cuidado dos pais, eu sei que é difícil, não tem como estar em todos os lugares, mas, precisamos conversar, precisamos ter liberdade, para falar, sobre a vontade de Deus, inclusive, sobre a vida sexual, dos nossos filhos, isso se faz necessário, é tempo disso, tem momentos, que chorar, não adianta mais, temos que agir, e Davi aqui, se afastou, da cidade de Ziclag, por motivos errados, mas, que nessa noite, nós encontremos, os motivos certos, as preocupações certas, para nos aproximarmos, daquilo que Deus quer, para mim, para você, para a nossa família, para os projetos, que Ele já, confirmou ao nosso coração, que são muitos, que talvez, não tenha chegado ainda a hora, porque não estamos preparados, mas, vamos preparar a nossa casa, vamos preparar a nossa vida, vamos nos preparar, para receber, sim, o mover de Deus, porque é isso, que Ele quer fazer, Ele quer mudar situações, nesta noite, e mesmo não, acreditando ao diabo, tudo o que acontece, não podemos negar, que Ele continua, atento, a tudo, o que fazemos, abrimos uma brecha, Ele vai lá, e age, olha, o que está, em 1 Pedro 5, 8, 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, estejam alertas, e vigiem, essa é a palavra de Deus, para nós, nesta noite, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, e procurando, a quem possa, devorar, não, se afaste, de Deus, esteja alerta, vigie, porque a ausência, tem, o poder, de provocar, cegueira, e a cegueira, é coletiva, quando nós, nos ausentamos, na nossa casa, não somos só nós, que estamos no erro, não, que ficamos cegos, não, geralmente, toda a família, fica, Davi, ficou profundamente, angustiado, pois os homens, falavam em apedrejá-lo, aqui está em 1 Samuel 36, ou seja, os homens de Davi, seus guerreiros, agora, voltavam-se contra ele, e é isso que acontece, quando nós estamos, nessa condição, aqueles que são nossos, acabam se voltando, contra nós, e nós, temos aqui, como servos do Senhor, como homem, e mulher de Deus, a missão, de dirigir, a nossa casa, a nossa vida, e a nossa família, é isso que Deus, quer falar, nesta noite, e quando há, uma brecha, no corpo, a família, se enfraquece, a igreja, se enfraquece, o ministério, se enfraquece, mas nesta noite, Deus quer, é fechar, curar, fechar brechas, permita a Deus, fazer isso, nesta noite, na sua vida, reclamamos, reclamamos, mas não resolvendo, há algo de errado, mas precisamos fazer, a nossa parte, Davi aqui, estava sobre forte, ameaça, e talvez você, encerrando esta mensagem, comece a se lembrar, que você também, sofre uma, uma ameaça, nesta noite, uma ameaça frontal, contra a sua família, uma ameaça frontal, contra o seu casamento, talvez alguma coisa, esteja acontecendo, e até agora, você não fez nada, mas nesta noite, Deus, quer te usar, quer mudar, esta situação, eu creio, Davi estava, sobre forte ameaça, ele corria o risco, aqui, de perder a sua vida, e a sua ausência, contribuiu, a tudo isso, talvez você, não esteja, perdendo a sua vida, mas eu creio, que algo esteja acontecendo, em função disso, e para receber, o mover de Deus, como é citado, no tema deste ano, na visão deste ano, nós não podemos mais, nos afastar, do que Deus, determinou, para a sua vida, Deus determinou, algo para você, Deus confirmou, o seu coração, você sabe o que é, mas você não, tem cumprido, a vontade dele, você pode trabalhar, você pode viajar, você pode negociar, você pode, se afastar, da presença de Deus, você pode, tentar, se enganar, mas Deus, está querendo, de você, nesta noite, um compromisso, assumido, para que ele, possa ir, para que ele, possa fazer, fazer aquilo, que você, sozinho, não consegue resolver, mas ele, consegue, e é muito fácil, se afastar de Deus, se distanciar, do Senhor, e não, se perceber, que você, está indo, para um território, estranho, mas Deus, nesta noite, alertou a sua vida, ao seu coração, e que nesta noite, você possa, responder, ao chamado, de Deus, dizendo, Senhor, me corrige, Senhor, me perdoa, Senhor, me usa, eis-me aqui, Senhor, eu estou, preparado, para receber, neste ano, o teu mover, reconheça, isso, diante de Deus, e eu quero, pedir para você, agora, ficar de pé, para que nós, possamos, orar, para que nós, possamos, clamar, a Deus, que nesta noite, ainda, haja, restauração, por parte dele, como houve, na vida de Davi, que o mesmo, possa chegar, a tua casa, a tua família, que Deus, possa, nessa noite, remover, os impedimentos, da realização, de sonhos deles, na sua vida, porque diz, a palavra de Deus, ali, ó, enquanto, estendes a mão, para fazer curas, sinais, e prodígios, por intermédio, do nome, do teu santo, servo Jesus, ou seja, é Jesus, quem vai fazer, mas, pelo intermédio, dele, se você, estiver ligado, a ele, e o que, que ele vai fazer, nessa noite, é curas, é sinais, é prodígios, Deus, ele vai, vai liberar, sobre a sua vida, sim, milagres, se você, agora, fechar os seus olhos, e clamar ao Senhor, pelo perdão dele, pelo reconhecimento, dos seus pecados, pela, pela, reestruturação, das suas, atitudes, a partir de agora, se você, reconhecer, que realmente, foi tocado, pelo Senhor, e que reconhece, aqui, nesse momento, a vontade, dele, sobre você, ele vai cuidar, de tudo, ele vai remover, tudo, que ele precisa remover, ele só precisa, da sua liberdade, do seu, do seu, da sua permissão, ele só precisa, que você, clame a ele, agora, dizendo, Deus, eu reconheço, que eu sou, é falho, que eu sou fraco, que eu sou pequeno, e muito mais, do que isso, pai, eu reconheço, que o Senhor, é grande, grande o suficiente, para mudar isso, eu reconheço, que o Senhor, é grande, para trazer, a minha família, de volta, eu reconheço, sim, que o Senhor, é grande, fale isso, ao Senhor, para trazer, o meu marido, de volta, você fale, também, sobre a sua esposa, Senhor, eu acredito, que ela, se converterá, e assim será, peça a Deus, Deus, traga os meus filhos, para a tua casa, você filho, pesa, pai, traga os meus pais, para a tua casa, porque a partir de hoje, eu serei um exemplo, eu serei um modelo, da tua vontade, pai, talvez, é isso que falte, converse com o Senhor, agora, enquanto louvamos, ao Senhor, amém, Preciso de ti, Preciso do teu perdão, Preciso de ti, Diga isso a Jesus, Converse com ele, Como terra seca, assim é minha alma, Preciso de ti, Eu preciso de ti, Pai, Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti, Não posso esquecer, O que fizeste por mim, Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim, Como um pai se compadece dos filhos, Assim tu me amas, Afasta as minhas transgressões, Preciso de ti, Preciso de ti, Preciso de ti, Preciso de ti, Distante de ti, Distante de ti, Senhor, Não posso viver, Não vale a pena existir, Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti, Preciso de ti, Preciso de ti, Segunda-me, Senhor, Eu quero permanecer, Contigo até o fim, Distante de ti, Senhor, Não posso viver, Não vale a pena existir, Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti, Distante de ti, Distante de ti, Distante de ti, Senhor, Não posso viver, Não vale a pena existir, Escuta o meu clamor, Mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti, 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 Reconhecer, Reconhecer, Que precisamos dele, Reconhecer, Que não podemos viver, Distante dele, Reconhecer, Que ele é o todo poderoso, Todo grande, É o Shaddai, Aquele que cura, Que liberta, Que restaura, E eu creio na palavra, Que exatamente isso, Foi liberada, Sobre a vida desta igreja, Eu creio que nesta noite, Curas foram derramadas, Milagres foram realizados, Por Deus, E nós somos privilegiados, De estar aqui nesta noite.